Música E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zucco GP Play No vídeo estamos aí com mais um vídeo no dia de Pokémon GO, tá galera? Eu vim trazer rapidamente esse vídeo aqui pra falar com vocês que já está confirmado A galera aí já tá achando o Ditto no Pokémon GO, tá galera? O pessoal já tá encontrando ele aí e eu vou tá falando pra vocês aí nesse vídeo rápido Como vocês encontram o Ditto aí no Pokémon GO Bom, ele está aparecendo, cara, ele tá se transformando quando você captura aí pokémons comuns Tipo assim, Zubat, Ratatá, Pidgey, Magikarp, esses pokémons mais comuns assim É mais fácil de achar, quando você captura um pokémon desse Ele se transforma no Ditto, tá galera? E ele vem com dois ataques, que é o ataque Transform e o ataque Strobel, tá galera? O level dele, o CP dele não é tão alto, mas ele parece ser bom O level dele é bom, né galera? Quando você captura ele tem um level muito bom Então, galera, você já pode sair aí pra rua e capturar o seu Ditto, tá galera? Eu, na semana que vem, vou procurar o meu Ditto porque o meu celular chega essa semana E eu vou poder tá trazendo gameplays aí pra você E vamos tentar capturar o Ditto aí também, tá galera? Muito foda, gostei bastante dele se transformar aí através de um pokémon comum, tá galera? Que aí incentiva o pessoal a capturar pokémons comuns também Eu não acredito que quando você captura um pokémon mais raro um pouco Ele apareça, apenas nos comuns mesmo, né galera? Então, é isso galera, o vídeo de hoje só foi pra falar isso mesmo Se você quiser ganhar pokécons grátis em 3 metros de sinano Você vai fazer isso na descrição do vídeo Se inscreva no canal e curta o vídeo Até mais, fui!